. . . . . . . , . . . . . . . . Só na medida, mano! Isso é louco, mano! Se não pegar, não dá pra pegar! Tá, pô! Caralho! Acorda, acorda aí! Acorda, Binho! Binho, sai daí, vai, balote! Cê é louco, Boga é linda, hein, Jão? Que isso, né?